Item 25, processo 48.500, 5377 de 2011, 10. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica em face da resolução homologatória 1.286 de 2012, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica na recorrente e fixou as tarifas do sistema de distribuição, as tarifas de energia, bem como deu outras providências. O diretor relatou o doutor Divaldo Santana. O caso é semelhante, inclusive nos pedidos e quanto ao resultado do ponto de vista qualitativo e não qualitativa nacional do mesmo grupo, também solicita a revisão da base de remuneração que tem impacto no índice de reposicionamento tarifário e posteriormente, só na semana passada, apresentou um pleito de também modificação das perdas totais. A SFE entendeu que caberia modificar a base de remuneração, fez isso. O resultado disso é que o índice de reposicionamento passaria de 7,34% para 7,36%. Portanto, um resultado muito pequeno. Quanto às perdas, o pleito da empresa foi formulado apenas dia 26 de 4 de 2013. Nesse caso, a SRT sequer conheceu esse pedido, tendo em vista que foi apresentado muito em cima da forma. Foi um pedido novo apresentado agora na semana passada. Acho que tem razão a SRT, por isso que sequer foi considerado esse pleito relativo às perdas. Passo então para o dispositivo. Diante do exposto que ocorre no processo, ele está aduado por conhecer no método do aprovimento parcial recurso da Companhia Nacional de Energia Elétrica, no sentido de autorizar o reposicionamento tarifário, que passa de 7,34% para 7,36%, a partir de 10 de maio, porque o reajuste da empresa é em 10 de maio, cujos efeitos tarifários serão considerados no reajuste de 2013. Então, acho que não precisa dizer o 0,02, etc., etc. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretora decidiu, então, por conhecer, no método da aprovimento parcial recurso, no sentido de alterar o reposicionamento de 7,34% para 7,36%, que vale a partir da revisão, mas que será implementado no próximo IRT em 10 de maio de 2013. Próximo IRT.